E aí finalmente finalmente monetizado você deve ter percebido no início desse vídeo aí provavelmente apareceu algum anúncio e nos outros vídeos também passando aqui para dizer que graças a Deus conseguir monetização do canal Alex agora você tá rico vai ficar rico não não é bem assim não é se você ver o meu último vídeo aí comecei a oito meses atrás postando vídeo né e de lá para cá eu aprendi bastante eu cometi muitos erros muitos erros e graças a Deus eu consegui a cumprir as normas as exigências do YouTube para alcançar monetização monetização o que que eles pede inicialmente 4.000 horas assistida no seu canal e mil inscritos a partir daí você pode solicitar a monetização e são três passos um passo você vai vai ter que criar uma conta no Google Adsense o ADS tá bom se você não tem já antecipa já vai criando depois você vai solicitar a monetização monetização e o terceiro seu passo eles vão avaliar o seu canal demora aí de um de um até 90 dias mais ou menos aí para analisar o seu canal no meu caso eu pedi na sexta-feira à noite e hoje de manhã quando acordei a notícia maravilhosa você está aceito bem-vindo ao programa de parceiro do outubro então agora vamos continuar trabalhando e trabalhando procurar trazer conteúdos bom para vocês e assim que quando você consegue a monetização isso é um incentivo para a gente a gente anima mais é muito bom sabe você você entrar no seu canal e você ver que está sendo monetizado em alunos etc e isso motiva bastante se você está iniciando aí também igual eu não desanima vai firme eu vou estar trazendo bastante dica para vocês aqui do vídeo o que que eu fiz para chegar até aqui como eu fiz para chegar até aqui os acertos né os erros e os acertos alguns caminhos que vocês podem seguir também e aí eu não sou um expert não sou um mestre mas o que eu o que eu aprendi até aqui eu vou estar repassando para vocês para que possa ajudar quem aí está nessa luta aí de crescer o canal e etc etc tá bom obrigado a todos que são inscritos no canal e se vocês puderem compartilhe meu vídeo deixam comentar embaixo de sugestões para mais vídeo beleza muito 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 obrigado mesmo por você está aqui então estamos juntos